Fala, amores! Prontos pra mais indicações? Prontos pra mais um vídeo? A Rio e a gente tá pronta. A gente tá muito ansiosa também pro vídeo que vai começar agora. Mas é claro, antes de começar o vídeo, o que a gente faz? Você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Se você já é inscrito, ativa o sininho também, já vai deixando aquele like pra fortalecer o canal. E é isso, sem enrolações, bora pra abertura e daqui a pouco a gente volta. E o primeiro filme de hoje, A Verdade Sobre Jane. Primeiramente, o filme é incrivelmente lindo, perfeito e merece ser visto por todos que forem gays. Ele conta a história de Jane, uma adolescente de apenas 15 anos, uma estudante exemplar que vive aparentemente uma vida normal, dentro dos tais padrões da sociedade e de sua família. A filha querida, mimada, a melhor amiga de sua mãe, ela era o sonho realizado dos pais. Até seu mundo virar de cabeça pra baixo, após conhecer Taylor. A aproximação das duas abala muito suas antigas amizades e começa a causar desconforto a sua mãe Janice. Imagine após saber que sua menininha crescida era lésbica. Infelizmente Janice representa milhares de mães e pais que por preconceito e ego não conseguem aceitar a sexualidade de seus filhos. Já Jane representa milhares de pessoas que sentem medo de ser quem realmente são, para não decepcionar quem ama. Vencer seu medo e encarar o preconceito torna Jane mais forte e admirável ao assumir seu namoro com Taylor. O apoio de sua professora e amigo gay de sua mãe lhe dão forças para não cometer uma besteira ao sofrer conjugamento e rejeição de seus pais. Quantos de vocês conseguiram se assumir assim que se descobriram? Quantos até hoje não fizeram para não decepcionar a família? Até onde vale o sacrifício renunciando a nossa própria felicidade? Se você ainda não assistiu esse filme, precisa assistir. Não é mais uma história lésbica e sua luta. É uma linda história de amor verdadeiro entre pais e filhos. Super recomendo, vale muito a pena assistir. Segundo filme, Alure. Alure é um filme delicado, tenso e angustiante. Não espere romance, porque ele não traz nada disso. Ou até traz, mas de uma forma bem estranha. Se vale a pena assistir, vale. Principalmente se você gosta de um enredo provocante e dramático. Bora falar do filme agora. Esse filme é do ano de 2017, trazendo muita tensão, drama e um relacionamento abusivo. De Laura como uma adolescente de apenas 16 anos de idade. Laura é uma jovem diarista, que acaba sendo contratada para fazer uma faxina na casa de Nancy. E é lá que ela conhece Eva, que vive um problema de relacionamento com sua mãe. Eva estuda, faz balé, piano, tudo para agradar e realizar os desejos egoístas de sua mãe. Aproveitando-se da sua fraqueza emocional, Laura ao vê-la triste, após mais uma discussão com sua mãe, se aproxima tentando lhe confortar. Aos poucos, quando Laura aparece na casa para a faxinar, conquista a confiança de Eva. E logo em seguida, consegue convencê-la de que pode ajudá-la. Após levá-la para sua casa, Laura faz de tudo para manter o controle sobre Eva. A manipulando de todas as formas possíveis. Inclusive, aproveitando-se de sua carência para iniciar um relacionamento íntimo entre as duas. Com medo de voltar para casa e complicar a vida de Laura, Eva vai cedendo aos seus caprichos. Até aos poucos e percebendo os comportamentos abusivos da mesma. O filme é muito intenso, tenso e dramático. Vale a pena assistir. Sobre o final dele, foi melhor do que eu esperaria. Para quem ficou interessado, esse filme tem disponível aqui mesmo no YouTube. Para assistir, basta ir aqui abaixo na descrição desse vídeo e clicar. Próximo e último filme. E o último filme de hoje, Tell It to the Beast. Esse filme é do ano de 2018, ou seja, é super recente. E conta a história de duas lindas mulheres com vidas completamente diferentes, mas com seus destinos cruzados, através do filho de uma delas. Doutora Jimmer Khan, interpretada pela atriz Anna Peckin, é uma médica bem sucedida e apicultura. E após a morte de seu pai, retorna à sua cidade natal para assumir o consultório dele. Lidia, uma esposa dedicada à família, mãe de um menino, e silenciosamente sofre ao ser largada pelo seu marido, deixando-a sem nada. Tendo que trabalhar duramente em uma fábrica para sustentar seu filho e pagar o aluguel da casa. As vidas das duas se cruzam após Jim conhecer o filho de Lidia. Lhe emprestando um livro sobre abelhas, o encontro das duas mostra perfeitamente o amor à primeira vista. E as duas tem uma aproximação ainda maior após Lidia passar algumas dificuldades com o aluguel e ter que passar uns dias na casa de Jim. Paixão, amor, atração, faz parte do relacionamento delas duas. Lidia só não imagina a tempestade que está para começar em sua vida quando as pessoas da cidade passam a falar mal dela por estar morando com Jim. Riscos de perder o filho, uma vida tornada em um inferno. As duas saberão lidar com isso? O amor dela será forte o bastante para não desistir de serem felizes por causa do preconceito das pessoas e do egoísmo do ex-marido de Lidia? Porque sim, ele retorna e a quer de volta junto com seu filho. São quase duas horas de drama, romance, paixão e cenas de arrepiar a pele. Vale super a pena ver e rever, claro, para quem já assistiu. Se não encontrarem o filme, já sabe, o nosso e-mail de contato está aqui na descrição. Viram só? Como prometido, esse mês de junho não está faltando conteúdo para vocês. Então, nada de dizer que não tenho o que assistir. Aproveita esse tempinho aí livre. Se é que vocês estão tendo tempo livre. Aproveita o tempo, tira o tempinho. E assiste, assiste, volta aqui e comenta, diz o que vocês acharam. Combinado? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.